Olá, pois não? Posso ajudar alguma coisa? Será que o senhor teria o filme com o Johnny Depp? Chocolat Chocolat A gente quer ver o filme Chocoliá Chocolat Chocoliá Bom, deixa eu só ver aqui um momento, por favor Chocolat Chocoliá Chocolat Chocoliá Chocoliá Chocolat Temos sim, temos Chocolat Chocoliá Que bom Eu só quero Chocoliá 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 Ah, que maravilha, vocês têm o filme Chocoliá Sim, temos o filme Chocoliá Chocoliá Finalmente vamos ver Chocoliá Finalmente, antes chegamos Chocoliá Ah, eu adoro Chocoliá Chocoliá É um ótimo filme, Chocoliá é um ótimo filme Chocoliá O senhor teria duas cópias de Chocoliá? Temos duas cópias, sim, senhor Pra assistirmos Chocoliá e depois novamente Chocoliá Sim Chocoliá é um filme... E o senhor teria um tablet de Chocoliá Pra comer enquanto vemos Chocoliá? Não, aqui eu não vendo Chocoliá Talvez biscoitos de Chocoliá? Não, também não tem Chocoliá Sorvete de Chocoliá? Chocoliá, não, não, não Talvez um sorvete de Chocoliá? Não, não, não Chocoliá Chocoliá? Posso falar uma coisa pra vocês, por favor? Sim Vocês estão falando errado É Chocoliá 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 Tem o documentário do Ayrton Senna Ah, então Chocoliá? Ayrton Senna de Chocoliá Olha... Por que ele funcionário trabalhava aqui, o que tinha o apelido de Chocoliá? Ele não era Chocoliá Era Chocoliá Marquinho Chocoliá Chocoliá Não, 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 senhora Se vai levar ou não vai levar, por favor Não, eu e minha esposa não levaremos Chocoliá Nós desistimos da ideia de Chocoliá Passaremos aqui em dois meses e 14 dias Para tentar alugar Chocoliá novamente Ok, senhor, tudo bem Não é? Queria tanto ver Chocoliá Chocoliá É, muito obrigado Quer comer um Chocoliá? Talvez Oi, boa tarde Por favor Ai, fala, o que que é? O que foi? Vai querer algum feno com o Chocoliá também, uma gracinha Não Chocoliá, Chocoliá, Chocoliá Ai, que horror Não, eu não tenho nem cabeça pra isso Minha gatinha desapareceu A minha gatinha chama Patti Energia Ela sumiu Aí eu fiz vários cartazes Aí eu tava passando por aqui e pensei Chocoliá, aqui perto da locadora O que que você falou? Chocoliá Sai daqui Chocoliá, aqui perto Sai daqui Chocoliá Sai daqui, porra Sai daqui Sai, o que que foi essa?